E a Loura, Rua, Fruandesam, Brotinangri, Rua, Rua Nulo, Timor-Leste, resiste a ricas caso de Covid-19. No cidadão de positivo, Covid-19 é mais transeiro. Coordenadoras da Comissão Covid-19, Odete da Silva Viegas, a sua informação lhe recebe a conferência e a imprensa e a sala do Centro Média Caicoli, quarta semana. Aproveitamos a oportunidade para o dia 2 de dezembro, que é o caso de Covid-19. Cidadão de novo que é um caso positivo, sexo masculino, idade de 35 anos, viagem russa-uganda, dia 16 de novembro, liu-russa-dubai, mãe e malásia, já foi em tamanho do Timor-Leste, dia 18 de novembro. Cidadão nem, há muito passageiros, 63 pessoas. Cidadão nem, bem, me carretam teste positivo, felizmente, nem ela ira sintomas, e tabolo assintomático, nem bem, nem ela ira e simanas, nem ela ira mear, nem ela ira da de ish Bot ou da de ish Kakorokmoraz. E cidadão nem, o que é que se muda para ir a Fátim Veracruz, pode rá-los, observação durante o tempo de Bémaca, determina quando retornar negativo da Lá-rua, ou foi um cidadão nem Belasai. e aproveitamos de Bémacruz, ato apelar para o público no russo na Fátim, ato Béle, cumpre medidas sanitárias para a situação Béle, ou de Béle, controla a Covid-19, ou em Hira, e te protege a AN, protegemos emas, e na Bé, e te Hadoumi, hós e Covid-19. E oportunidade ne, ou de te continuar apelar para o público ato cumprir na Fátim medidas sanitárias ou de Béle evitando o russo coronavírus. E fizene babo, Jacinto Fuka, GMN.